E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é um vlog do meu dia, só que tá de noite agora e amanhã eu vou continuar o vídeo pra vocês, tá bom? Só que agora eu tô começando a gravar porque ela vai dormir aqui comigo e eu vou também gravar um pouquinho da minha noite pra vocês e amanhã eu continuo como eu acabei de falar pra vocês. Então eu vou logo deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal e me seguindo no Instagram que eu vou deixar aqui passando pra vocês no meio e o dela, é isso que ela falou agora, e no nosso TikTok que eu vou deixar na descrição do vídeo e o Instagram também na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos começar. Bom gente, vocês estão vendo ali minha amiga, tá bem ali assim. Hoje ela vai dormir aqui em casa e eu já tomei banho e ela também. Agora eu vou colocar alguma coisa pra me comer. Eu não vou comer comida de panela porque eu não tô afim de comer muita comida de panela. Aí eu vou comer alguma coisa ali, que tiver na minha geladeira, eu boto pra dentro, né? Aí eu vou lá, vou botar alguma coisa pra vocês e já já volto com vocês. Gente, eu fiz um mingau pra me comer e tá esfriando agora porque tava muito quente. E agora eu vou arrumar aqui o quarto pra poder essa, eu e essa bonitinha aqui, que tá deitada aqui já, dormir, tá bom? Que a gente não vai dormir agora, né? Pois é, aí eu vou esperar o meu mingau esfriar e eu vou arrumar, agitar aqui umas coisas e vou mostrar pra vocês, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, acabamos de terminar de arrumar o quarto, como vocês viram. Desculpa se a minha amiga ficou no meio, né? Porque ela é meio doida. E aí, gente, já terminamos de arrumar o quarto e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá bom? Do quarto arrumado. Então, gente, ficou assim, ó. Aqui é o colchão da minha amiga. Ela colocou aquela cobrinha ali no meio, aí ali tem o travesseiro dela, ali tem um pano, aí aqui eu coloquei um colchão, gente. Porque ela vai ficar batendo na cama, aí vai ficar batendo barulho e tal, vai ficar tremendo e tal, e eu não quero mais acordar. Aí aqui é a minha cama, dá um zoom bem maravilhoso. Ali eu botei um colchão, né, porque tá acessa a parede. Aí eu não quero ir dar acessa a parede. Ali tem meus panos, porque eu vou guardar aquele pano ali, né, porque não pode ficar ali. E ali tem dois travesseiros. E é isso. Gente, é, o meu miguel já tá pronto e eu vou comer agora. Aí quando eu terminar, eu volto com vocês, tá bom? Gente, a gente voltamos aqui pra vocês. Pra dizer... Que amanhã a gente continua o vídeo, porque hoje tá muito tarde pra gente gravar pra vocês. Pois é, gente. E a gente também tá com sono e a gente vai dormir. A gente vai assistir só uma série aqui que tem na Netflix, né? E a gente vai dormir. Isso, gente. Bom, gente, espero que vocês durmam bem, que vocês durmam maravilhosamente, e sonhem com Deus, tá bom? Um grande beijo e até amanhã. Bom dia, gente. Acabamos de acordar. Agora a gente vai escovar os dentes, lavar nosso rosto. E depois a gente vai comprar salgado pra gente comer, né? É isso. Já terminou de escovar os dentes. Agora a gente tá comprando salgado. E não comprar o salgado. E quando a gente chegar em casa, a gente volta com salgado. Já chegamos em casa. E agora a gente vai merendar e eu vou fazer um suco, tá? Porque aqui em casa não tem, aí eu vou fazer um suco. Bom, eu já volto com vocês quando eu estiver merendando. Bom, gente. Acabamos de merendar. Agora a gente vai tomar um banho. E quando a gente terminar de tomar um banho, a gente vai ajeitar o quarto. Então, a gente volta com vocês, tá bom? Então, gente. Já acabamos de tomar banho. E nós trimestinho, né? Pichamos nossos cabelos. Agora a gente vai ajeitar o quarto. Vai tirar o colchão do chão. Vai botar em cima da cama. E a gente vai mostrar pra vocês. Nós arrumamos o quarto. Bem bonitinho, né? Então vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.